Fico muito triste porque essa sessão é, sobretudo, uma demonstração de que a burrice é infinita. Senador Presidente Renan Calheiros, agradeço as palavras de V. Exª, de ponderação. Senador, então, V. Exª, senador Jorge Viana fará a palavra... Ontem, ontem, a senadora Glaice chegou ao cúmulo, chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidência da República. Como a senadora... Eu quero tocar fogo, não. Eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, Sr. Presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu, no Supremo Tribunal Federal, desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. Que havia sido... 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 Que havia sido feito... Que havia sido feito... Que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando a fazer. Pensa a sessão por cinco minutos.